Bom dia gente mais linda e cheia de energia desse Brasil. Vamos começar a semana com muita energia? Vamos sim! Então para tudo que você está fazendo agora e primeira coisa que você precisa fazer antes de assistir essa aula é se inscrever para a semana Metaclara Emagrecimento. Nessa semana você tem 4 bônus gratuitos. Se você se inscrever nesse evento que é 100% online e 100% gratuito, quais são os bônus que você vai receber se inscrevendo nessa semana? Vai receber o ebook com os alongamentos que você precisa saber fazer sempre para você não sentir mais dores no seu corpo. Você vai receber o ebook com as receitas dos meus sucos detox. Que mais que você vai receber? Uma aula de como tonificar glúteos em 30 dias e uma aula sensacional, uma videoaula de detox de emoções. Um detox que realmente te emagrece. Tudo isso é gratuito, gente. Então você precisa se inscrever na semana Metaclara Emagrecimento. Mas por que eu devo me inscrever nessa semana, Julie? Porque durante essa semana você vai aprender quais são os bloqueios que impedem o seu processo de emagrecimento de se sentir muito mais feliz, mais bonita e resgatar a sua autoestima. E quando tudo isso acontece você se sente como realizada. Então é por isso que você deve se inscrever na semana Metaclara. Quem está chegando aqui? Bom dia, minha gente! Hoje nós temos uma aula muito power. Já vou avisando, hein? 4 minutos, 4 movimentos. E essa aula é um super desafio, hein? Porque são exercícios mais avançados e eu quero todas vocês realizando comigo. Certo? Meninas, já estão escrevendo bom dia. Já estão escrevendo someta clareira. Para participar do sorteio tem que escrever someta clareira. E principalmente, compartilhar essa live em modo público. Se não tiver em modo público, não tem como a gente ver se vocês compartilharam. Então, bom dia, meninas que estão por aqui. Rosângela Florencio, bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Marcilene. Bom dia, Carla. Bom dia, Adriana. Daniel, Il. Bom dia. Bom dia, Elisabeth. Bom dia, Elaine. Bom dia, Neide. Priscila. Raimunda. Bom dia, Beatriz. Ó, Rosângela Florencio já se inscreveu na semana. Isso aí, Rosângela. Já garante sua vaga, hein? Bom dia, Elisabeth. Neide também já se inscreveu. Muito bom, Neide. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Marcele. Meninas da turma fechada chegando por aqui. Bom dia, Carol. Bom dia, Elisabeth. Delânia. Bom dia, Cris. Bom dia, Rose. A Cris, que sempre está presente lá no canal do YouTube. Fico feliz da vida, Cris. Obrigada pela sua intensa participação lá no canal. Bom dia, Rose. Inclusive, ela está me ajudando, né, Cris, fazer o quadro Júlia Me Salva. Inclusive, gente, se vocês têm dúvidas, deixem suas mensagens aqui ou lá no canal do YouTube, dentro dos vídeos do Júlia Me Salva, com as dúvidas que você tem, que eu possa responder lá nesse quadro especial. Muito obrigada, Raimunda. Na verdade, o cabelo é o mesmo, só que ele sempre está preso, né? E hoje está solto. Muito obrigada pelo carinho. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Neide. Obrigada, Neide, pelo carinho. Bom dia, Marisa. Bom dia, Adriana. Bom dia, Pathy. Solange. Mariana. Tânia. Bom dia, Elisabeth. Bom dia, Lesir. Jaqueline. Bom dia, Priscila. Já compartilhou. Obrigada, Pri, pelo compartilhamento. Você não tem noção o quanto é importante esse compartilhamento. A melhor maneira que vocês têm de me agradecer por estar aqui com vocês, compartilhar conhecimento na parte do coaching da PNL, principalmente aqui nos exercícios, é compartilhando essa live. Porque é a única maneira que a gente tem de expandir esse canal e de a Júlia e conseguir cumprir a sua missão, que é impactar mais vidas. Então, muito obrigada pelo compartilhamento e para todas vocês que já compartilharam. Bom dia, Joyce, Vera, Nayara. Bom dia, Magna. Opa, aqui. Bom dia, Alice. Bom dia, Nina. Bom dia, bom dia. Quero ver. Cleo, bom dia. Que bom que você está aqui também. Kelly, bom dia. Bom dia, Miley. Bom dia, Marta, Sueli. Bom dia, Mariana, Jussi. Como foi o passeio, Solange, foi maravilhoso. Quem acompanhou lá no Instagram, pode acompanhar um pouquinho das paisagens lindas. Obrigada. Bom dia, Ana Gouveia. Neide, bom dia, turma. Isso aí, Geralda e Neide. Bom dia. Obrigada pelo compartilhamento, Tânia. Tânia também é super ativa lá no canal do YouTube. Fico feliz da vida. Inclusive, a Tânia é uma das primeiras que comenta quando o vídeo entra, né, Tânia? Vocês não têm noção, gente. Eu fico muito feliz com cada mensagem. Lá no canal do YouTube mesmo, que a gente quer crescer esse canal. Então, quem não se inscreveu lá no canal ainda, a gente se inscreve no canal da Júlia. Por favor, vamos fazer esse canal chegar em 8 mil pessoas. Já estamos quase lá. Se você for lá e se inscrever, olha, pode ter certeza que já é mais uma pessoa e você está contribuindo para o crescimento desse canal. E, principalmente, por estar ajudando a expandir mensagem de valor. Então, galera, vamos lá para o canal do YouTube também. Se inscrevam lá, deixem recadinho que eu fico toda boba. Feliz da vida mesmo. E sou eu que respondo, tá, gente? Então, vai lá no canal, se inscreve. Assiste o vídeo. Falei que quinta-feira entrou um vídeo sensacional que todo mundo precisa assistir, que é falando sobre zona de conforto. Então, galerinha, vai lá e ainda me deixa uma mensagem me falando o que vocês acharam. Ó, a Solange se inscreveu ontem. Aí, Solange, muito bom. Meninas, nossa aula de hoje é uma aula power. Ó, o Ali deixou aqui para vocês o link, gente, para vocês se inscreverem no canal do YouTube. Então, está aqui, ó. Fácil, fácil. E outra, quem está aqui que é... Tem gente nova por aqui hoje? Quem está aqui que é nova, que ainda não fez inscrição na Semana Metaclara, gente? Se agiliza, se agiliza, porque hoje eu vou liberar... Hoje não, essa semana vocês vão receber os quatro bônus. Quem entrou na metade aí das inscrições vai receber os quatro bônus. O evento é online, 100% gratuito, gente. Não paga nada para aprender quais são os bloqueios que impedem seu emagrecimento. Então, por favor, né, galera? Não sei o que vocês estão esperando ainda. Então, façam sua inscrição. Tem gente nova? Tem gente nova na área. Se tem gente nova na área, me avisa, porque hoje nós vamos ter uma aula power. E não é sempre que essas aulas são assim tão power, certo, gente? Então, eu vou passar para vocês. Didática dos movimentos são quatro. Abdômen, glúteos, abdômen, glúteos. Então, quatro movimentos que é assim, ó. Vou falar para vocês. O bicho vai pegar. Então, se tem meninas novas, vou passar a didática deles, porque, ó, a Rita é nova por aqui. Seja muito bem-vinda. O bônus quatro top, como sempre. Julia Raza. Valeu, Raimunda. Que bom. Ó, a Kátia Machado é nova por aqui. Muito bom. Quero ver Priscila Girardi nova por aqui. Seja muito bem-vinda. Silene, nova por aqui. Meninas, já vou fazer um pedido especial. Ó, Juliana Batista, nova por aqui. Compartilhem essa live. Chama a vizinha, amiga, prima, sei lá. Todo mundo. Chama para vir para esse movimento junto com a gente, certo? Meninas que são novas, sejam muito bem-vindas. Meninas que já são veteranas aqui, também sejam muito bem-vindas. Todo mundo, gente. Todo mundo. Sejam muito bem-vindas. E essa aula de hoje, então, são quatro movimentos, quatro minutinhos, rápido pra caramba. Como que vocês podem aplicar essa aula no dia a dia de vocês? Vocês podem fazer ela paralela aos exercícios que a gente já tem por aí gravado, tá? Vocês podem utilizar ela pra complementar as nossas aulas de HIIT. Então, galera que não tá no canal do YouTube ainda, vai no canal do YouTube que lá tem muito mais vídeo do que aqui. Então, gravado. Se vocês querem fazer as aulas, vocês podem fazer isso, tá? Então, vocês podem fazer um HIIT e complementar com mais quatro minutinhos dessa aula, que ela é focada em tonificar glúteos e abdômen. Obrigada, Raimunda, pelo compartilhamento. Obrigadão, hein? Então, gente, a gente vai fazer isso. Vocês podem usar como um complemento ou pode usar ela sozinha. Lembrando, ela é uma aula avançada. Exercícios de isometria. O que é exercício de isometria, Julie? É um exercício onde você fica fazendo força por um período maior. Você deixa o músculo ativo por um período maior. Um exemplo clássico. Prancha. É um exercício de isometria. Então, você fica na posição mantendo em força por um período maior. E nós vamos fazer hoje esses exercícios com isometria de um minuto. O único que a gente vai fazer em movimento é uma ponte que eu vou explicar pra vocês. Mas como a gente vai se manter na ponte o tempo todo, é sim uma isometria. Certo? Então, por isso que trabalha muito definição. Aula de autodefinição. É isso que é hoje, viu? Ai, gente. Então, vamos lá? Vocês estão prontas? Ó, Raimunda, vamos bater meta, gente. Vamos bater meta, é verdade. Vamos bater meta. Falta tão pouco. Se chegar em 120, garante sorteio da garrafinha. Eu tô sem minha garrafinha aqui pra passar pra vocês agora. Olha, eu tava com ela. Ela tava na pochete, eu acho. Eu levei pra tirar foto lá na neve. Quem tava no Instagram viu, né? Então, gente. Sorteio da garrafinha se a gente bater meta. E vocês são fera e tão quase batendo a meta. Muito obrigada. Nossa, gente. Você tem assistência aqui, ó. Marido, filho. Nossa, é um negócio surreal. Gente, a garrafinha tá aqui. Sorteio dessa garrafinha. E eu quero mandar pra todo esse Brasil. Obrigada. Quero mandar pra todo esse Brasil, gente. Garrafinha da Meta Clara. E como que faz pra ganhar essa garrafinha, meu Deus do céu? Meninas que são novas por aqui. Deixa eu já explicar. Vocês precisam escrever as mensagens. Uh! Meta batida. Vamos lá. Vocês precisam bater meta. Que é isso que vocês fizeram agora. Sempre tem que ultrapassar de 120 pessoas ao vivo aqui. Senão não rola. Aí, beleza. Bateu meta. Precisa escrever. Sou Meta Clareira. Aqui nos comentários. E mais, precisa compartilhar essa live em modo público. Porque senão a Samira que tá lá no outro lado. Lá no Brasil, no escritório. Bom dia, Samira. Ela não consegue verificar se vocês compartilharam essa live. Então, vocês precisam compartilhar em modo público. Escrever. Sou Meta Clareira. Manda pro Japão, Franciele. Poxa, Fran. E como é que eu faço um negócio desse? Você tem endereço no Brasil? Eu mando. Bem lembrado, gente. Eu preciso mandar aqui pro Brasil. Porque ainda o nosso deslocamento pra fora é caro. Então, vamos lá. Galerinha, pra ganhar a garrafinha na Meta Clara, Sou Meta Clareira. Precisa compartilhar essa live em modo público. E aí, sim, você está participando do sorteio. Vamos fazer uns três sorteios. Bater super meta. Boa, Orly. Se chegar em 240, já são duas garrafinhas. Hã? Hã? Gostaram dessa, hein? Bora. Então, vamos lá. Tem que ser 150. Não ouvi. Vamos abrir a visão. Opa, não entendi. Rosa, vamos lá. Quero ver. Manda pra Flórida. Quando for pros Estados Unidos, até dá. Mas, ó, vamos manter a nossa regra, tá, gente? Endereço no Brasil. Galerinha, deixa eu prender meu cabelo. Bora fazer nossa aula de hoje? Bora, bora, bora. Você é muito boa. O mundo inteiro tem que ver você. Muito obrigada, Rosa. Obrigadão. Valeu pelo carinho. Então, meninas, vou passar a didática dos movimentos. Hoje vou fazer as aulas assim, ó. Descalço mesmo, não tem problema. Podem fazer sem tênis, tá? Não precisa. A não ser quem vai fazer o HIIT antes. Aí precisa colocar o tênis sim. Podem fazer do jeitinho que vocês quiserem. Se quiserem fazer de pijama. O intuito é que vocês coloquem movimento na rotina de vocês. Vocês tenham facilidade pra isso. Porque muitas pessoas, assim como eu, não tem tempo pra ficar longas horas se exercitando. E a ideia é que seja uma coisa muito fácil. Que você faça em qualquer lugar. Hoje eu tô aqui no quarto do hotel e dá pra fazer os exercícios numa boa. Certo? Então, gente, vou passar aqui a didática dos movimentos. Deixa eu abaixar um pouquinho mais essa câmera. Pra que vocês me assistam. Júli, super animada hoje. Hoje sempre, né, Remunda? Olha isso. Tô aqui em Santiago do Chile. Passando exercícios pra vocês no hotel. É muito amor, né, gente? É muito amor. Vamos lá. Então, aqui, ó. Deixa eu só prender meu cabelo. A gente vai fazer, então, quatro movimentos, certo? Deixa eu colocar aqui. Primeiro movimento. Então, pras meninas que falaram pra mim lá que tava em modo iniciante. Opa, deixa eu arrumar isso aqui. Não vai dar. Meninas que estão iniciando a live hoje vão fazer os exercícios em modo iniciante. Tá? Prestem atenção. Quem já tá mais tempo comigo vai fazer em modo avançado. Então, a gente vai ter essas duas opções hoje. Intermediário? Não muito. Não tenho muita variação. Mas, vamos lá. Presta atenção. Já vem comigo. Já pode ir aí pro chão. Vai testando o movimento. Porque se você tiver alguma dúvida com relação ao movimento, você já pode tirar essa dúvida agora. E a galera que não compartilhou essa live ainda, compartilha. Porque tá rolando sorteio master. E do jeito que vocês estão indo, quem sabe a gente tem sorteio de duas garrafinhas. Aí a gente duplica a meta. Mas vocês são fera. Tenho certeza que vocês conseguem. Vamos lá. Gente, o abdominal completo. Modo iniciante. Lembrando, quem ainda não sabe fazer abdominal, sente desconforto na região cervical. Vocês têm vídeo lá no canal do YouTube pra assistir e aprender a fazer o abdominal de maneira correta. Ok? Então, como que a gente vai fazer? O abdominal reto completo. Eu subo e volto, certo? Perdão. Eu falei que eram quatro exercícios de isometria, mas esse não vai. Esse vai ser inteiro mesmo. Ó. Eu subo e volto. Perfeito. Júlio, não consigo fazer a subida completa. Consigo se eu tiver com os meus pés presos em algum lugar. Posso prender? Pode prender. Não tem problema. Tem exercício iniciante? Tem. Vai fazer o abdominal aqui embaixo. Inspiro, solto o ar, subo, fechando as costelas, utilizando todo aquele processo lá do pilates que eu já ensinei com vocês. É respiração diafragmática, onde eu contraio as minhas costelas e aciono toda a musculatura do powerhouse pra executar o movimento. Se você ainda não sabe, canal do YouTube, meu bem, tá tudo explicado, resolvido. Inspirou, soltou o ar, subiu. Modo iniciante, inspira, solta o ar, sobe. Lembrando o laranja baía embaixo do queixo. Mas eu insisto em ficar explicando tudo pra vocês, não é mesmo? Que coisa! Já falei que tá lá no canal do YouTube e ainda assim explico, mas tá certo. É isso. Primeiro exercício é esse, gente. Segundo movimento do dia. A gente vai fazer a ponte. Presta atenção. Tá aqui na ponte. Tá nessa posição. Você vai alinhar ombros, ilíacos e joelhos. Então, ó, retinho, certo? Então, o que você tem que cuidar? Pra não ficar com o quadril caído, tá? Então, a gente vai alinhar joelhos, ilíacos e ombros. Mãos lá no chão. Corre com as mãos lá pra baixo, pros ombros ficarem distantes das orelhas. Aqui, inspiro, solto o ar e subo a perna. Inspiro, volto, solto o ar e subo a perna. Por que que esse exercício é em isometria? Porque a gente vai ficar nessa posição o tempo todo. Quem se inscreveu na Semana Meta Clara Emagrecimento tem essa aula gratuita de como tonificar glúteos em 30 dias disponível. Então, se você não se inscreveu na Semana Meta Clara ainda, se inscreve. O link tá aqui na descrição do vídeo. E essa videoaula é gratuita. Esse é um dos exercícios dessa sequência de como tonificar glúteos em 30 dias. Mas essa aula que tá disponível pra quem se inscreveu na Semana, nesse evento que é 100% online e 100% gratuito, essa aula já tá disponível e também é gratuita. É muita coisa boa, né, gente? Vamos lá. Então, aqui. Terminou a ponte, a gente vai fazer ela durante um minuto. Ah, perfeito. Tem exercício iniciante da ponte? Tem. Ficar nela nessa posição. Simples assim. Fica na posição e não faz nenhum movimento. Esse exercício aqui, ele já é avançado, tá, gente? Beleza. Segundo, terceiro exercício. Abdômen. Ficaremos em V. Nessa posição. Simples assim. Tô aqui, fico. Eu não sento nos isquios. Se eu sento nos isquios, meu abdômen tá completamente relaxado. Se eu inclino pra baixo, aí sim eu aciono os músculos do meu powerhouse, região toda, de abdômen e pelve. Esse termo eu utilizo, gente, porque a gente fala no método Pilates powerhouse. A casa de força do nosso corpo. Então, tô nessa posição. Agora, vou falar. Meninas que estão na turma fechada vão fazer mega, ultra, power, blaster avançado. Tá aqui, vocês podem intercalar uma perna esticada, outra perna esticada ou as duas pernas esticadas. Amo de paixão. Então, certo? Terceiro exercício. Quarto exercício, a gente vai pra, novamente, a ponte. E aí, vocês vão ficar nessa posição de novo. Joelhos, ilíacos, ombros alinhados. Mãozinhas lá no chão. Conseguem enxergar meus pés aí? Ó, inspiro, solto o ar e levo os calcanhares do chão. Inspiro, solto o ar e levo os calcanhares do chão. Agora, pode até parecer engraçado, gente. Mas, vou falar pra vocês. Vocês precisam manter o glúteo contraído. Como é que eu contraio o glúteo? Imagina uma moedinha lá no meio do bumbum e você tem que segurar a moedinha. Aí, se eu ouvir moedinha caindo no chão, hein? É porque o glúteo relaxou. Então, você tem que segurar a moedinha lá no bumbum. Gente, é brincadeira, tá? Por favor. É só pra você imaginar como é que você contrai o glúteo. Então, contraiu, fica na posição. Contraído, sobe o calcanhar, desce os calcanhares. Sobe os calcanhares e desce os calcanhares. E são esses exercícios, minha gente. Agora, me conta quem tá pronta pra fazer junto comigo. Estão prontas pra fazer junto comigo? Prontas, prontos, não sei quem tá aqui tanto. Vamos lá. Vocês estão prontos? Podemos fazer por quê? Porque a gente vai fazer essa sequência seguidinha agora, gente. Os quatro movimentos juntos. Eu mesma cronometro e você faz aí na sua casa. Mamão com açúcar. Gente, que coisa fácil. Tá, você tá me dizendo que é só eu pegar agora, ir pro chão e fazer contigo? Sim, é isso mesmo. Então, você não tem desculpas. E se você mesmo assim tá achando que você tem uma desculpa, corre pro YouTube agora e assiste aquele meu vídeo falando de zona de conforto, que talvez você mude essa ideia agora. Vamos lá? Prontas? A Dayana tá pronta. Vamos lá? A Adri Moussi, que bom que você tá aqui também. Turma 2 tá aqui. Então, vamos lá. Tá pronta também. A Andréia Alcântara tá pronta. A Andréia tá pronta. Vamos lá? A Thaís tá pronta? Então, bora. Gente, pode fazer no tapete do lado da cama, da sala. Presta atenção, galera. Depois que terminar essa aula, me manda uma foto, uma selfie. Pega selfie, capricha na selfie e me escreve o que você achou da aula de hoje, certo? Manda uma selfie porque eu quero todas vocês lindas e maravilhosas no mural da Meta Clara. Fechou? Fechou. Então, vamos beber uma água aqui e começar a aula de hoje. Presta atenção, hein? Tá rolando sorteio. Quem não compartilhou ainda, compartilha pra ganhar a garrafinha. Tem que escrever. Sou meta clareira nas mensagens. Compartilhar a live em modo público. E aí, tá concorrendo porque nós já batemos, estouramos a meta de hoje, gente. E se nós duplicar essa meta, aí tem duas garrafinhas pra sortear na quarta, hein? Tô ficando boazinha, hein? E vocês tão ficando cada vez mais fera. Tô curtindo. Bora, então, gente? Vamos lá pro chão. Deixa eu baixar de novo, né? Porque eu subi. Então, vamos lá pro chão. Vamos lá. Isso aí, Jussara. Vou colocar aqui no chão. Ó, se duplicar a meta, tô falando. São duas garrafinhas pra vocês, que vocês merecem. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu caio aqui na câmera. Fechou. Gente, começando, então, no abdominal. Faremos. Eu já passei a didática. Quem chegou agora pode assistir depois também. Não tem problema que vai ficar gravado. Então, inspira. Prepara. Solta o ar e sobe. Posso colocar os braços na frente? Ah, já arranjei esquecendo, gente. Cronômetro, para tudo. Vamos lá. Preparou? Foi. Eu que cuido o tempo. Sobe e volta. Sobe. Volta. Inspira. Solta o ar. Contrai os músculos do seu abdômen. Volta. Solta o ar subindo. Vem. Se precisar, prende o pé lá embaixo. Se não faz a subida completa, também não tem problema. Faz ela aqui embaixo, tá? Ó, pode fazer curtinho. Não tem problema. O que é importante? Contrair a musculatura. Como que eu contraio a musculatura? Através de respiração. Contraio todos os músculos, principalmente, que envolvem as minhas costelinhas. Vamos lá. Inspirou. Soltou o ar e subiu. Vem. Mais um pouquinho, gente. Dez segundos. Aguenta firme. Sorriso nesse rosto. Não faz cara de dor, não. Vamos lá. Sorrisão. Voltou. Parou. E subiu lá na ponte. Sobe. Primeiro uma perna. Volta. A outra. Volta. Também. Inspira quando a perna está descendo. Solta o ar subindo. Inspira. Solta. Inspira. Volta. Solta o ar e sobe. Vamos lá. Continua. Mais 30 segundinhos. Força. Mais um pouquinho. Vem. Sorriso no rosto. Aguenta firme, gente. Se começou a tremer, é coisa boa, hein? Sinal que tem vida nesse corpo. Vamos lá. Mais um pouquinho. Não deixa o quadril cair, gente. Mantenha o quadril alinhado com os joelhos e ombros. Mais um com cada perna. E... Muito bem. Desceu. Segura lá no V. Ó. Tô aqui. Inclina. Segura nessa posição. Inspirando. Soltando o ar. E acionando os músculos que envolvem o powerhouse. Toda a musculatura que envolve seu abdômen. Cuidado. Não deixa os ombros subirem. Desce os ombros. Ó. Ombros longe das orelhas. Aqui nessa posição. Segura. Inspira. Solta o ar. Cuidado pra não subir, tá, gente? Desce. Segura. Inspira. Normal tremer, tá, gente? Mais um pouquinho. Quinze segundos. Aguenta firme que você consegue. Vamos lá. Ó. Eu já em ponta de pé. Querendo tirar os pés do chão. Vocês podem tirar também, tá, gente? Ó. Outro desafio. Mais um pouquinho. Ou um só. Depois troca. Também pode. Muito bem. Desceu. E subiu em ponte. Alinhou ombros, ilíacos e joelhos. Sobe calcanhares e volta. Sobe calcanhares e volta. Lembrando, mantém glúteo contraído o tempo inteiro. E... Inspira, desce. Solta lá e sobe. Inspirou. Subiu. Opa. Mais um pouquinho. Inspira. Sobe. Mais trinta segundos. Vem. Força, gente. Sorrisão lá no rosto. Sobe. Inspira, desce. Solta o ar e sobe. Aguenta firme. Quinze segundinhos. Sobe. Mais um pouquinho. Inspira. Eleva os calcanhares. Toma cuidado que pode ir da cãibra, hein? Se for da cãibra, estica as duas pernas. Parou. Desceu. Abraça as duas pernas, minha gente. Coisa linda. Aí, aproveita que já está nessa posição, puxa as pernas lá para cima e vira os dedos do pé para a cabeça. Esticando bem as duas pernas. Mandando embora o encurtamento posterior. Aí, aproveita e faz mais uma coisa que normalmente você esquece. Espreguiça, esticando todo o seu corpo. Ah, coisa boa. Garanto que a maioria de vocês levantou da cama e não espreguiçou. Eu fui uma delas. Eu confesso, não vou mentir. Gente linda. Vamos lá? Ó, tá aí. Quatro minutos. Como é que foi? Ó, a Maria José. Muito bom. Que bom, Maria. Fala para mim, galera. Quem fez comigo? Faustina. Hoje não posso acompanhar ao vivo, mas quando chegar em casa, Estarei olhando o vídeo e fazendo. Vamos complementar a sua frase. E fazendo. Quero ver aqui. Bom demais. Ó, não sei fazer isto de jeito nenhum. Minha perna. Não consigo. Por que será, Thaís? Vamos lá. Tem mais alguém que não consegue fazer a ponte, gente? Se vocês não conseguem, o que eu vou dizer para vocês? Primeira coisa, se inscreve na Semana Meta Clara para receber o bônus dos glúteos essa semana. Então, faz a inscrição porque lá tem uma variação de exercícios. Tem quatro, se eu não me engano, só para glúteos. Então, faz a inscrição porque aí você vai ter variações de exercícios, certo? Muito bom. Só a cãibra incomoda. Falei para vocês. Por que que dá cãibra nesse tipo de exercício, gente? Dá cãibra por causa da famosa isometria, que é o músculo ficar contraído o tempo inteiro. Quando vocês estão nessa posição aqui, ó. Deixa eu vir mais longe agora. Aqui, glúteos estão ativados, bíceps de coxa também. A partir de trás da sua coxa está ativado o tempo inteiro. Quando o músculo fica fazendo força o tempo inteiro, ele pode ter essa contração que dá a cãibra. É porque ele exige, vocês exigem um pouquinho mais o músculo. Certo? Consegui, porém, mega difícil. Falei que era desafio, né, gente? E assim, ó. Por que que a Júlia faz esses desafios? Porque vocês falam assim, ó. Eu sei que vocês estão evoluindo, entendeu? Vocês estão cada vez assim, ó. Tendo uma performance melhor. Então, eu jamais vou duvidar do potencial de vocês. Então, eu sempre vou dificultar um pouquinho mais. E já vou falando, hein. Logo, abre as inscrições para a turma fechada. E a turma fechada, ela tem uma super evolução nas aulas. Então, são três meses de aula comigo. Onde no terceiro mês, vocês estão assim, ó. Power! Isso aí. Vocês falam, nossa, eu estou fazendo isso? Não me acredito. Então, vamos lá, galera. Já se inscreve para a Semana Meta Clara. Amei! Muito bom! Bom demais! A Valdira, Aline e Cristina. Muito bom! Amei! Vanessa, eu vou fazer agora. Kátia, muito bom! Júlia, senti uma tremedeira nas pernas e câimbras. Rejane, normal, tá? Isso acontece mesmo. Você já fez as aulas que estão disponíveis lá para quem se inscreveu na Semana Meta Clara? Faz, porque você vai ganhar mais força, gente. E é normal a gente sentir isso, principalmente quando a gente está começando. Já que boa pergunta, já que Pedro perguntou, dá para repetir quantas vezes essa série? Até três, já que pode repetir, tá? Sem problemas. Vai muito de como você está, né? Mas até três você pode fazer, sim. Thaís Fernanda, adorei os exercícios. Que bom, Thaís! Vou fazer depois, agora na correria. Tudo bem, Aurora? Então, tá. Gente, lembrem-se, então. Mandem para mim a foto. Quero ver quem fez a aula. Manda uma selfie bonita. Manda para mim que eu quero ver. Tenho diabetes, preciso muito. Seja bem-vinda, Pri. Precisa mesmo. Tem que fazer os exercícios. Certo, gente? Se vocês tiverem dúvidas, mandem aqui. Depois a gente lê todas elas com calma e responde lá no Júlia e me salva. Lembrando, quero todas vocês lá no canal do YouTube. Se inscreve no canal. Tá aqui nos comentários também para vocês o link. Quem não fez a inscrição para a Semana Meta Clara ainda, durante a semana, vou falar sobre todos os processos, todos os bloqueios que impedem vocês de emagrecer. Bloqueios que estão aqui, ó. Muitas vezes vocês acham que é vocês que não tem força de vontade, não tem determinação. E vocês vão ver na Semana Meta Clara que tem muito mais coisa além de tudo isso. Façam a inscrição. Sorteio da garrafinha garantido. Então, todo mundo que escreveu o Som Meta Clara e compartilhou em modo público, mesmo que seja depois que essa live já acabou, pode fazer o compartilhamento sim. Tá bom, meninas? Quarta-feira é o nosso sorteio. Gratidão por todas vocês que estiveram aqui. Por cada compartilhamento, por cada mensagem. Desejo uma linda semana para vocês com muito amor e muita energia. Convidem as amigas para se inscrever na Semana Meta Clara, gente. Tenho certeza que muita gente vai aproveitar esse conteúdo. Manda o link aí para a galera nos grupos de WhatsApp e ajuda a gente a divulgar essa mensagem. Meninas, beijo grande. Mandem a foto. Quero ver vocês, hein? Porque eu gosto de conhecer vocês. Graça, onde manda a foto? Manda no Messenger, aqui na opção Mensagem aqui da página. Quando a live acabar, você vai ver que vai ter uma opção Mensagem. Se você for mais para cima, aí você clica ali em Mensagem e manda para mim. Tá bom? Meninas, beijo grande. Ótima semana. Hoje eu estou voltando para o Brasil. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.